Eu realizei, na verdade, um grande sonho de fazer, porque nesse disco eu pude reunir 11 músicas minhas que eu já tinha que gravar, que eu já tinha composto há muito tempo e elas estavam cada vez amadurecendo mais em mim, então foi bem na hora certa. Esse disco é um disco que tem, ele é todo correto, melodia com harmonia, que tem muito discurso de MPP, até de grandes artistas que às vezes pecam em alguns meio-tons, faz um acorde de sétima menor e a voz está na sétima maior, então nós tivemos todo um grande trabalho para que isso não acontecesse. Então o disco está perfeitamente, harmonicamente, melodicamente perfeito, encaixado. São 11 canções minhas e são 3 vinhetas. Eu tive a ideia, como eu sou do campo e morei para fora, sem luz elétrica, há muito tempo aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, o meu pai comprou um rádio e esse rádio me dava uma sonorização do rádio à válvula no campo e eu fiz umas vinhetas com um irmão meu que mora lá fora, essa vinheta eu fiz, eu fiz no galpão lá, peguei um violão velho, meio afinei e nós saímos tocando e ele é um grande gaiteiro, um grande sanfoneiro, né? E eu fiz diversas, três vinhetas com ele e essas vinhetas depois eu apurei esse som dos estúdios para deixar ele realmente tipo um som de rádio, a bateria. Eu sou um cara que tem raízes muito fortes no Rio Grande do Sul, né? E também tive uma grande influência de músicos brasileiros, como a Bossa Nova e a Tropicália foram meus grandes influentes. Então ele tem um sabor que eu jamais abandonaria as minhas raízes. Então ele tem uma coisa bem austral, sulina e ele tem um cheiro também de clube da esquina dos mineiros e tem Bossa Nova.